Uma das coisas mais interessantes que acontece ao ser humano é sua capacidade de enveredar por caminhos tortuosos. Então nós temos nossos enganos, nossas mentiras. O Eduardo Janetti já escreveu sobre isso e ele nos diz até que essas mentiras são boas para fazer com que a gente se embrenhe por projetos com pouca chance de sucesso e até mesmo para ter mais alegria diante da vida. O Jorge Solis também trabalha com essa hipótese e ele até chama isso de falibilidade radical. E para ele tudo contém erro, até mesmo as próprias ideias. Nós também temos nossas preferências e nossos viés. Mas não importa o que a gente pensa, importa o que o examinador pensa. É ele que é o dono da prova. Então os viés que a gente encontra são os de esquerda, geralmente contra a ditadura militar, a favor do governo ou da empresa que contratou o examinador. E uma coisa que acontece muito são os consensos e os itens politicamente corretos. O examinador se sente muito à vontade para colocar o que a maioria das pessoas pensam, mesmo que isso possa estar errado. Então no Enem, que é feito pelo INEP, a gente tem um fator muito forte nesse sentido. O viés ideológico do INEP é altamente favorável ao meio ambiente, aos cuidados recomendados à nossa saúde e revela grande preocupação com os direitos humanos, notadamente com a justiça social. Eu peguei aqui uma questão que foi levantada pelo Alexandre de Souza, da UERJ de 2008. Ele defende os militares e o cara que faz a prova lá é de esquerda e contra a ditadura militar. Então ele, para dar uma sacaneada no cara, ele levantou essa hipótese. A política dos governos militares de 64 a 85, dirigida à ocupação da Amazônia, mobilizou a atenção dos artistas intelectuais. O cartaz acima, não incluído aqui, de um filme nacional produzido à época, remete à seguinte estratégia governamental para a região e a seu respectivo efeito socioeconômico. Letra A. Integração regional, modernização urbana. Então, tanto a integração regional quanto a modernização urbana são coisas boas. Então o examinador jamais diria que os militares fizeram duas coisas boas. A ampliação da rede ferroviária e a aculturação da população local. Então a primeira parte é boa, mas a aculturação da população local é ruim. Então este é o item correto. Proteção do equilíbrio ambiental e elevação da renda per capita. Duas coisas boas. Estímulo das atividades extrativistas e coletivização da ocupação agrícola. Então você deseja que o examinador aproveita a prova para dar uma estocada nos militares. É por aí que funciona o viés ideológico. E aqui acabou a nossa videoaula número 6.